Deixe o like senão sua bunda não será perdoada Fala aí galera, aqui é o LuaGamer Estou aqui pra um vídeo de Block Party É mesmo, é? Estou aqui com Fast Easy, falei Fast Fala aí galera, quem tá falando é o Fast Então, bora lá né Voltei galera, já vai começar essa partidinha aqui Galera, se você ver que eu vou estar trocando a cor É porque eu sou meio daltônico, então Mouse aí, beleza? Não, nada a ver irmão Somos daltônicos É, somos daltônicos Foda-se mesmo Daltônismo é vida Ai carai, 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 carai Cadê? Vai, entra aí, GG Não, eu morri Sou no Sou no Carai, eu sou merda Já vim aqui Carai, eu sou merda Meu Deus Beleza, vermelho, vermelho, vermelho Ah não, morri Então, bora pra próxima partida Voltei aí galera, beleza né, já vai começar outra partida aqui Que bosta Ó, a gente já avisou que nós era daltônico Nossa, cai bem na cor É verdade Quer dizer, às vezes não Nossa Cadê? Ah lá, lá, lá Entrei, GG Beleza Pelo menos eu fiquei mais vivo que você, pelo menos Foda-se mesmo Beleza, azul Azul, lá, 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 lá Aí ó, GG Tomara que seja a cor, cara Meu Deus Aí ó, meu doutonismo não tá funcionando hoje, cara É mentira Verde, verde, verde Aqui Beleza, GG Puta que país, vocês vão morrer Não, imagina Cê é o bichão mesmo, hein, doido Ai, caraca Ai, caraca, caraca Aí, beleza O próximo vai ser você Não Não Sai fora Ai, cadê, 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 cadê Lá Vai, vai, vai Ah, não Todo mundo morreu Morre Tá, mas então galera, a gente já volta Eu não entendi o que ele falou Voltei Voltei, galera, beleza Buguei aqui agora, mas beleza Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Mano, nós não Nós tá muito daltônico hoje, cara Não sei o que tá acontecendo com nós Não dá não, velho É mesmo, é? Não dá, velho Outro dia Porque hoje não tá dando não É Não sei Mas esse vídeo vai ao ar no mesmo tempo Mesmo 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 Ah, foda-se Foda-se mesmo Ai, filha Ai, meu Deus Ai, caramba Ai Nossa Nossa, cara Agora foi GG Dá o tônico Vai tomando seu rabo Ai, caraca Tá lá Tá lá Aí, GG Escreve aí Eu vou ganhar essa porra É, vai ter 3 minutos o vídeo GG Ou até mais Se nós ficarmos vivos Verde Entra aí É o Verde Cláudio Não Dá o tônico Ai, mano Morri Trouxa Ó Eu vou Escreve Eu vou ganhar essa porra Vou ficar te vendo Ganha pra nós aí Agora Macumba Saravá O Fast Vai morrer Mano Tem demência Vai, viado Vai pro outro tio Corre, negada Só por Deus, irmão Só por Deus Faz ele Trola o coitado GG 3 minutos de Meu Deus É mesmo, ué Ah, cara Sério Alguém vai ter que morrer Nesse bagulho aqui, cara Eu não quero nem saber Eu quero mais É que você se foda Gay Chora Chora Não What Fuck, mano Meu Deus O cara É o Flash, tio Depois dessa Eu vou andando Meu Deus Caracagão, tio Daqui a pouco você morre Tomara Meu Deus do céu Isso aqui não vai acabar não, tio Aqui ainda faz par Aqui ainda faz parcute pra tirar onda Uhum Não, tio Ah, velho Que cara miserento Esse é o daltônico demais Você viu? Você viu? Não Quem morrer primeiro ganhou Ih Quem que morre Eu ganhei GG Caralho, maluco é brabo Porra Eu ganhei Mas então, galera A gente já volta Emocionadão Mas então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não sei como é que eu vou colocar o canal do Fast na descrição Né, mas Beleza? Foda-se mesmo É, foda-se Mas então Fala seu tchauzinho aí, né O Fast gay Fala logo, tchau Animal Mas então é isso, né Falou-se E Fui Ok, bye Swirl Fala logo, tchau Fala logo, tchau